O parmo da paróquia em Noção da Cantechão, em Amontada, toda aquela população veio ao meu encontro, os pastorais, os movimentos, os conselhos, pedindo que continuasse o trabalho em Amontada. E aí, então, nós ouvindo essas pessoas, fazendo esse apelo, também ouvindo outras pessoas, olhando toda uma conjuntura também em Itapajé. Então, nós tivemos essa decisão de, neste ano, 2024, não assumirmos uma candidatura como futuro prefeito de Itapajé. Então, nós estamos pedindo essa compreensão às pessoas, ao mesmo tempo agradecendo imensamente a vontade de muitas pessoas expressar em tantas pesquisas para que nós pudéssemos assumir esses desafios. Mas, depois de um discernimento, também pedindo a Deus todo o iluminar, nós assumimos não concorrer nas eleições de 2024 à Prefeitura de Itapajé. E, ao mesmo tempo, estamos nos unindo, né, numa força para que juntos nós pudéssemos prestar aí o nosso apoio, a nossa solidariedade aí no projeto que o NONATO está viabilizando para assumir a Prefeitura de Itapajé, com pré-candidato. E aí, então, nós que conhecemos, fomos o seu primeiro secretário de Educação, na época que ele assumiu a Prefeitura em Itapajé. E estamos aqui, assim, ao lado de todo um grupo, de tantas pessoas, prestando esse apoio a esse projeto, para que nós possamos juntos construir um futuro melhor para o povo itapajé. Estou aqui, de uma maneira espontânea, e estou aqui, de cabeça erguida, nos propondo justamente a essa parceria. Agradeço de coração a acolhida e agradeço de coração a todos que puderem estar se unindo a nós nessa construção desse projeto. Houve compreensão por parte daquelas lideranças, que o senhor fosse realmente candidato. Houve toda uma conjuntura, agradeço também, algumas lideranças que conversamos, no intuito de formatar um projeto, mas no momento a gente viu que não seria viável. Então, por isso que a gente não avançou na concretização desse projeto, numa campanha em 2020. Em 2026, o padre Marcos comerá também. O senhor Jardim da Capa, a Prefeitura, a Prefeitura de Itapajé e a Região. A cultura a Deus perfeita, que a gente entrega nas mãos de Deus. Amém.